E aí pessoal, beleza? Você vai fazer a segura de pau com a... Shhh! Vamos lá! Aspen, expect a delay. I am captain. There's no more time to waste. Set the timer for 15 minutes. Let's go, Rouge! Five minutes should be finished. Here I go! Hold this! Get the chaos up, please! Before the military finds you! Huh! 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 It's gotta be close! Huh! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que você está fazendo? Get going! Bring me the Chaos Emeralds! O que você está fazendo? 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 Você está fazendo algo mais do que você está fazendo! O que você está fazendo? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A safe plan has been tracking. I can't! I can't! I can't! I can't! I can't! No! That's no good! You spoiled my... I can't! I can't! I can't! I can't! I can't! I can't! You have to start! I can't. You shouldn't see a tree. You didn't see a tree. I can't. You can't! You will die. We can't see a tree. I can't see a tree. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Apenas! Basta ser mais perto! Tivemos! Apenas! Apenas! Tem que ser mais perto! Apenas! 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 O que é isso? 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 I downpou uma amedotação. Eu vou gostar de casa. Preparo para atacar. Comidado. Veja para o copo. Isso é o Tweet Point. Tá, já. Quem sabe, pegaram pela dica. Vamos lá. Vamos lá. Não consigo chegar muito alto. Vamos lá. 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 Vamos lá.